Com imagens ao vivo do Palácio Rio Negro, nós damos início a sua revista eletrônica diária, o programa Amazônia Agora. Todos os dias, a partir do meio-dia, estamos aqui para trazer até você notícias da nossa região amazônica, entretenimento pela internet e também no site do AmazonSat. Um grande abraço para você nesta segunda-feira. Eu também quero mandar um abraço para o nosso negrafista Maison, ele que está cobrando aqui o nosso abraço e também para toda a produção do programa Amazônia Agora. Hoje é dia 31 de março, viemos de um final de semana um pouquinho conturbado, trágico aqui na nossa capital amazonense. No programa de hoje você vai conferir algumas homenagens que foram prestadas às famílias e também pelas vítimas e família das vítimas num grave acidente que aconteceu nesse final de semana aqui na capital amazonense. Você pode interagir com a nossa produção SMS ou WhatsApp para 92 Código de Manaus 8111 4512. Ou também se preferir interagir pelo nosso Facebook, facebook.com.br. Amazônia Agora. Confira os destaques do programa de hoje. AmazonSat faz homenagem às vítimas e familiares do acidente que ocorreu na última sexta-feira em Manaus. Feirão da Cepró ajuda a fortalecer a economia do setor primário. No sábado as luzes das cidades se apagaram quando centenas de pessoas aderiram ao movimento Hora do Planeta em Manaus. E ainda, o programa alta frequência da rádio Amazonas FM é eleito como o melhor programa de rock do norte do Brasil. Sua revista eletrônica já está no ar. E eu gostaria também de agradecer o carinho de algumas pessoas que durante o final de semana nos deixam mensagens, inbox no Facebook e também mensagem de texto para o celular da produção. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigado pelas críticas construtivas e também pelos elogios. Então agora vamos para as principais notícias da nossa região. Agricultores do assentamento de Urutum, que fica no município de Tabatinga, sofrem para escoar a produção agrícola pelas vicinais. A lama e a falta de pavimentação dificulta o trabalho dos agricultores. Desde quando foi criado o assentamento Urutum, que fica dentro de uma área do INCRA, nunca recebeu melhorias de pavimentação nas vicinais. É o que afirmam os agricultores. Estamos esperando aqui o asfalto, tanto que prometeram até agora nada. A falta de pavimentação nas estradas Norte 1 e Norte 2 tem dificultado o escoamento dos produtos dos agricultores que plantam aqui nessa região. Alguns deles chegam a andar mais de 5 horas. Às vezes quando não dá para a gente voltar no mesmo dia, a gente dorme na casa, aí a gente volta no outro dia. Para retirar a água acumulada nos buracos da estrada, este agricultor usa as botas. Eu ouvi falar que mais de 2 mil, o agricultor está trabalhando, não tem estrada. Quem tenta enfrentar a lama com a ajuda da motocicleta acaba muitas vezes pelo meio do caminho. Cobriu o motor da moto de lama e entrou lama para a vela. Então a nossa moto parou e a gente está sem resgate também aqui, mas a gente vai tentar dar um jeito aqui para prosseguir e chegar até o nosso destino. Segundo a Prefeitura, um projeto de pavimentação já foi feito pela Secretaria de Infraestrutura do Amazonas para as vicinais do assentamento Urumutum. O governador já autorizou a pavimentação de cerca de 12 quilômetros naquela área ali. Então, pelo que eu sei, esse projeto já está na Comissão de Licitação do Estado e logo, logo, talvez essa outra semana a informação que eu tenho já vai estar saindo da Comissão de Licitação e dado a ordem de serviço para que possa iniciar aqueles trabalhos lá. E em Tabatinga, os casos de meninas desaparecidas na cidade preocupam as autoridades locais. Algumas mães denunciam que as adolescentes podem estar sendo levadas para garimpos colombianos. Dona Marluce não sabe mais o que fazer. Ela já foi à polícia e ao Conselho Tutelar procurar ajuda para encontrar a filha Amanda Carolina dos Santos, de 14 anos, desaparecida há seis dias. O medo dela é que a filha seja levada para áreas de garimpo na Colômbia, para ser explorada sexualmente. O que seria para a prostituição? Todo mundo está falando isso. O que é para isso? Seria. Porque eles dizem que eles estavam de garimpo. É para isso que vão as meninas novinhas para lá. É assim, para essas coisas. Eu preciso que me devolvam a minha filha. É só isso que eu quero. Os casos de crianças e adolescentes desaparecidos têm preocupado o Conselho Tutelar de Tabatinga. Em 2013, desapareceram 12 meninas na cidade, com idades entre 12 e 16 anos. Este ano, já são cinco adolescentes desaparecidas. Duas ainda não foram encontradas. Pode haver, sim, esse tráfico de adolescentes para fins de exploração sexual. Porque nós temos aqui, lá no outro lado, a cidade colombiana de Letícia, que todos entram e saem sem nenhuma fiscalização. Assim como o lado peruano. Após denúncia, a polícia e o Conselho Tutelar chegaram até a este motel. Na operação, foi presa Deuzenita Tenazô Jean, de 42 anos. Ela é acusada de exploração sexual de três adolescentes. E na última sexta-feira, um acidente grave que aconteceu na capital amazonense chocou a toda a população. E os micro-ônibus da linha 825, que realizavam diariamente o itinerário Bairro da Paz Centro, não estão operando desde o último dia 28, em memória das vítimas do acidente que envolveu o micro-ônibus do transporte alternativo e um caminhão. Três pessoas ainda estão internadas. O estado é grave e o caminhão prestava serviço para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminf. E em decorrência disso, dessa colisão envolvendo o caminhão e a caçamba e micro-ônibus, toda a cidade foi mobilizada e várias homenagens foram prestadas às vítimas. A prefeitura disse que a caçamba vinha em alta velocidade. E por conta disso, na última sexta-feira, várias vítimas e familiares foram homenageados por muitas pessoas aqui na capital amazonense. Música Música Amigos e familiares ficaram em silêncio por cerca de um minuto. Depois fizeram orações e cantaram, em homenagem às vítimas do acidente que envolveu um caminhão caçamba e um micro-ônibus, na última sexta-feira, na Avenida de Jamabatista, em Manaus. Flores e velas foram colocadas no gramado. Já na pista, muita emoção e tentativas de consolo. Uma equipe do AmazonSat também foi ao local para apoiar as famílias e sensibilizar os motoristas sobre os cuidados no trânsito. Os colaboradores levantaram um cartaz. A frase final dizia, paz no trânsito. A polícia militar do Amazonas e agentes de trânsito foram mobilizados para ajudar no tráfego dos veículos e desvio do caminho, onde o acidente aconteceu, para que os familiares pudessem fazer a homenagem. Música Após um minuto de silêncio, as vítimas foram lembradas com uma salva de palmas. Parabéns ao AmazonSat pela iniciativa, porque nós sabemos que só Deus mesmo para confortar os corações dessas famílias e isso só nos faz pensar a ter uma atenção maior no trânsito. E logo mais no Acre News você vai conferir a seguinte notícia. Senadores acrianos devem realizar reuniões em Brasília com o intuito de auxiliar empresários acrianos e ainda pedir a reconstrução imediata da BR-364. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais Amazônia Agora para você. Música Música